E aí, vamos aqui, vamos analisar isso aqui, vamos lá, o Dudu não dormiu na minha casa, tá ligado? Eu errei as palavras, o Dudu dormiu na casa do Thiago, tá ligado? E eu já dormi na casa do Thiago várias vezes, assim, no mesmo dia que o Dudu dormiu, então assim, eu errei as palavras, o que eu quis dizer foi que nós já dormimos várias vezes, assim, na casa do Thiago, já trocou várias vivências, vários bagulhos e pá e pá e pá. Vou falar um bagulho aí pra vocês, mano, o Dudu me trombou lá no dia da batalha, lá apertou minha mão, falou assim que não tinha nada contra mim, pá, 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 mas na moral, pra mim, mó conversa de comadre, eu sinto que ele não gosta de mim, tá ligado? Sinto que ele é falso comigo, sinto que o aperto de mão dele não é sincero, tá ligado? Tá ligado? Então, tipo assim, mano, também eu não vou ficar, eu não pago simpatia não, mano, meu bagulho é olho no olho, é na sinceridade, tá ligado? Não gosta mesmo, fica de deboche com a minha cara, pra mim os caras olham pra nós com um senso de superioridade, tá ligado? Com um senso de superioridade, pra mim os caras olham pra nós com um olhar de superioridade, tá ligado? Não gosto disso, tá ligado? E não gosto desse bagulho, pra mim não tem simpatia. Pra mim, mano, vou até falar, Thiago que me desculpe, mano, mas o Thiago, pra mim, vai lá fazer trio com o 90, o 90 lá dorme na casa do cara, depois no ano seguinte vai mandar rima falando que o pai do cara é polícia, que não sei o que, pá, pá, pá. Pra mim, eu no lugar do Thiago, mano, nunca mais nem colado em trio com esses caras, nunca mais, pá, porque o cara que dorme na minha casa e sai levando coisa da minha casa pra uma batalha não é meu amigo, tá ligado? Então, tipo assim, mano, pode falar o que for de mim, pode falar o que for, mano, pode falar, pode gostar, pode não sei o que, mas eu não pago simpatia não, mano. Então, pra mim, mano, do 90, esses caras apertam a minha mão de simpatia, não são meus amigos, tá ligado? Tenho o maior respeito pelo corre de cada um, mas eu não sinto que eles são meus amigos, tá ligado? Pra mim, os caras chegam na batalha, a primeira oportunidade que os caras têm de fuder nossa vida, eles vão fazer, tá ligado? Os caras não é nosso amigo, tá ligado? Os caras não é nosso amigo, eu não, meu amigo é o Kant, meu amigo é o Basque, o Apola é meu amigo, tá ligado? Agora, pra mim, os caras, mano, os caras, ô, pelo amor de Deus, mano, tá ligado? Quando eu ouvi lá que o Thiago anunciou o trio com os caras, eu fiquei puta até com o Thiago, nem falei com ele, quando eu trombo ele, eu vou falar pra ele, falar, aí Thiago, pra mim você tá vacilando, mano, o cara chega aí, como é que nós tá aqui, é igual nós tá aqui, ó, trocando uma ideia aqui, pá, eu e os amigos, aí os bagulho de amigos, os caras levam isso pro público, os caras nem pensam se isso vai prejudicar a sua carreira, ô, o cara lançou a rimada do Thiago lá falando do pai dele, se esse bagulho fode a vida do moleque, mano, se esse bagulho, tá ligado? Tá ligado? Então, tipo assim, mano, pra mim, esses bagulho não constam. Então, pra mim, mano, respeito o trampo dos caras, eu acho os caras muito talentosos, tá ligado? Mas eu sinto que os caras, mano, eu sinto que os caras não é verdadeiro com a gente, tá ligado? Eu sinto que os caras, eu sinto que os caras não é, tá ligado? Os caras tratam a nós diferente, pá, e já era. E pra mim também não tem simpatia, então, mano, é isso, tá ligado? Demorou, rima, rima, e já era, tá ligado? Então, a rima que eu mandei aqui, que eu quis dizer, que eu falei errado, eu errei nas palavras, deixo claro aqui, ele não dormiu na minha casa, mas ele já colou na minha casa, a gente já jogou o FIFA na minha casa, lá, pá, 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 tá ligado? Inclusive, tem até uma vez, mano, pô, eu lembro que uma vez o Dudu, eu lembro que eu dei uma blusa minha pra ele, mano, tem um dia que ele tava sem blusa, pô, eu dei uma blusa minha pra ele, eu falei, não, Dudu, demorou, pega essa pra você aqui, pá, fortaleceu, tipo assim, não falando, né, foda essa blusa, o cara tem dinheiro pra comprar quantas blusas ele quiser, tô falando da atitude, de que tipo assim, pulei na bala dos caras quando a gente tava lá, eu tinha um carinho, Dudu, os caras, tudo apareceu no clipe aí da Lazer de Chef, ajudou a escrever a Lazer de Chef, tá ligado? Aquele final, fala da gangue, queria ser um de nós, foi o Dudu que escreveu, tá ligado? Então, tipo assim, pra mim, mano, eu nunca dei motivo nenhum pros caras não gostarem de nós, tá ligado? O que eu sinto dos caras, o que eu sinto dos caras, isso eu tô falando do fundo do meu coração, mano, o que eu sinto dos caras, mano, é que os caras tiram nós porque eles se consideram superior, tá ligado? Isso é o que eu sinto dos caras, tá ligado? Posso estar errado? Espero que eu esteja errado. Se eu estiver errado, se um dia eles me trombarem, que eles troquem essa ideia olhando no meu olho e me passem essa sinceridade. Mas o que eu sinto dos caras é que eles tiram nós e se sentem superior, tá ligado? O César, não, o César não tem nada pra falar do César, parça. O César, o César é um dos caras mais da hora que eu já conheci na minha vida, mano. O César, eu já vi o César lendo a Bíblia, assim, ó, e falando de Deus pros moleques e eu perguntando pra ele vários bagulhos. O César é um exemplo pra mim, tá ligado? O César é um exemplo pra mim. O César me tromba, me dá um abraço, olha no meu olho, tá ligado? O César me respeita, eu respeito ele. E é isso, tá ligado? E é isso. Mas não é o que eu sinto dos caras. Pra mim, os caras tá com... Os caras tá com aquele famoso... Os caras foi... Os caras tá com o vírus Trapstar. Sabe quando os caras começam a se achar o Trapstar, assim? Aí começam a desmerecer os outros. Pra mim, essa é a fita. É, parça. Ô, na moral, tipo assim, tá ligado? Tipo assim, mano, o Dudu ganhou essa batalha inteira me chamando de playboy, parça, tá ligado? Uma coisa, um MC nada a ver, um MC estranho vim aqui me chamar de playboy, eu fico puto, mas até atuo e respondo. Agora o cara que já colou na minha casa, jogou o FIFA comigo. Porra, eu tirei a blusa do corpo pra emprestar pro cara aí e até hoje deve estar com ele, tá ligado? Tá ligado, parça? O cara conviveu com nós, mano. O cara viu nós escrevendo música, a gente fazia live rimando no Facebook, o cara viu minha luta, mano. Aí o cara chega aí e lança uns bagulho desse. Pra mim, é as mesmas ideias do 90, dormir na casa do Tiago e depois mandar uma rima chamando o pai do cara de polícia, tá ligado? Tipo, caralho, mano, você tá... É tipo cavalo de troia, mano. Você entra na nossa vida, tá ligado? Vê o bagulho, tá ligado? Tipo assim, pra mim, mano, tá ligado? Cusão, pode falar o que for. Pode falar o que for, mano, mas eu sou transparente nas minhas ideias, tá ligado? Pra mim, as ideias que eu tenho dos caras é isso, tá ligado? Pra mim, mano, o Dudu é o mano que tem esse senso de superioridade com nós. Pra mim, mano, na moral, na moral, é isso, tá ligado? Respeito o trampo dos caras, eu acho os caras muito talentosos, tá ligado? Eu acho os caras muito talentosos, mano. Acho que os caras merecem com certeza estourar.